O casal tá se dando super mal, brigando o dia todo, mas se chega de noite e transa, tá tudo bem. Agora, se mesmo o casal brigando o dia todo, não transa, então tem que separar. Quer dizer, a questão não é o casamento, a questão é só o sexo. Calma, Rosa. Tá alterada. Sim, eu acho o sexo importante. Aliás, eu acho que sem sexo não existe o casamento. Ok. Mas você já parou pra pensar o que faz uma mulher ter vontade de fazer sexo? Pesão. E o que faz uma mulher ter tesão? O cara ser parceiro, o cara ser legal, entendeu? Pra eu ter tesão em você de noite, você tem que ter sido legal o dia inteiro comigo, tem que ter me ajudado nas tarefas do dia a dia. Eu não consigo simplesmente ter tesão em você de noite e abstrair de tudo isso e gozar. Não é simples. Quando é que você quer transar? Nunca. Nunca, Rosa. Eu não vim aqui pra falar de sexo. O que eu quero falar aqui é porque eu não tenho desejo suficiente pra fazer sexo. Esse é o ponto. O que eu quero falar aqui é Olá.